Oi pessoal, meu nome é Suelma, eu vim aqui só falar um pouquinho da experiência que eu tive com o pessoal do SOS Gaia, Conexão Gaia, que eu os conheci na virada do ano e foi uma coisa muito especial. Eu não conhecia nenhum deles, eu só era inscrita no SOS Gaia no YouTube e assistia os vídeos que a Michele postava. Daí no dia 29, no último domingo do ano, eu estava lá garimpando os vídeos do YouTube e a Michele postou um vídeo maravilhoso no qual ela falou do sítio do Toninho e das luzes andantes. E aí ela mencionou onde era o local e aí eu fiquei maravilhada por saber que eles eram daqui de Porto Alegre, o sítio aí em Viamão e achei maravilhoso. Puxa, a pessoa daqui de perto, que coisa boa. Tá, mas deixei passar porque mais tarde eu ia tentar pesquisar mais a respeito. Eu acho que não demorou uma hora. Uma amiga minha de São Paulo compartilhou comigo mesmo o vídeo. Você não acredita. Ela disse, olha só, eu postei pra você porque vi que era próximo da região onde você morava. Eu achei muito interessante, achei mágico as luzes andantes. Eu disse, olha, também achei. Deixa que eu vou pesquisar melhor. Daí na segunda-feira eu entrei no site, me inscrevi e não demorou muito. A Michele entrou no meu WhatsApp, mandando uma mensagem e acabou me fazendo convite pra passar o fim de ano com eles. Eu achei maluco, porque ela não me conhecia, eu não conhecia ela nem ninguém, mas eu aceitei, achei fantástica, achei super querido dela. Uma pessoa que ela nunca viu, que ela não conhecia. Cheguei a convidar pra ir pro Réveillon com eles, que era só o grupo deles fechado. E, pois bem, fui. Foi uma moça amiga deles comigo. Chegamos lá, eu tava a Manoel temporal. Chegamos bem na hora que o temporal começou. Tivemos uma recepção fantástica, uma recepção, assim, de família, que é muito que nós se encontravam, que é muito que nós se via, maravilhoso. O lugar é fantástico, o sítio é encantado de verdade, natureza pura. É uma natureza ainda quase que completamente conservada, né? Faltou luz. Passamos o Réveillon, a luz de velas e com a lanterna do celular. O Silvio fez um manjar pra nós de comidas maravilhosas. Foi um banquete, tava maravilhoso. Tinha vagalume, tinha cigarras, tava muito lindo. De manhã, um café fantástico esperando a gente lá no meio do pátio, ao lado de uma corrente de água que tem lá, um riozinho fantástico que tem no finalzinho. É lindo, é lindo. O acolhimento que esse pessoal tem com a gente é uma coisa, assim, parece que é coisa de outras vidas, assim, porque parece que a gente já se conhecia há muito tempo. Foi fantástico, foi o melhor fim de ano que eu tive. Fazia muitos anos que eu não tinha um fim de ano tão bom. E que eu não era tão acolhida, com tanto carinho, de me ensinar. Olha, muitas coisas aprendi com eles, sei que vou aprender muito mais. E eu super recomendo darem uma oportunidade pra vocês de ir lá conhecer. Eu não conhecia ninguém, não sabia bem onde era, sei que conheço de amor, mas não sabia onde era o tal do sítio. E eu arrisquei. Minha irmã me disse, tu é louca. Tu vai passar o fim de ano que a pessoa não conhece, tu é uma doida. Sério, tem importância. A gente tem que arriscar. E valeu a pena. Eu super recomendo. Gratidão a esse povo fantástico, esse povo maravilhoso, que me acolheu com tanto carinho. Muito obrigada. E se você quiser saber mais sobre a Conexão Gaia, acesse www.conexãongaia.com.br ou entre em contato através do WhatsApp que está aparecendo agora ou na descrição do vídeo. 2020 será um ano incrível. Prepare-se para essa nova década que está começando agora. Gratidão por apoiar e acompanhar o nosso canal. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz e muita luz para todos vocês e para nossa amada Gaia. Gratidão, queridos. Olá, olha quem nós encontramos aqui. A Michele Vernier, do canal SOS por Gaia. O que está acontecendo aqui, Michele? Você está perdida no meio da floresta? Já te encontrou? Te preparou para 2020 os desafios? Muito homem. Enormes desafios. Muito bem. A gente está aqui a se casar porque agora já não precisa mais. O ano iniciou e os projetos estão a mil. Esse ano vai ter o Conexão Gaia, muita coisa boa. O que mais, Peninho? O que mais, Peninho? Tem muitos encontros, né? Muitos encontros, imersões. Muitos encontros especiais. A gente não vai falar tudo agora. Com certeza. O que mais, Peninho? Mas o que importa é fortalecermos e tocar o que tem de melhor no coração das pessoas. Os que estão despertando, né? E precisam de colaboração e unidos fizemos muito melhor, né? Coisas do coração quando se unimos fizemos muito melhor dentro da nossa missão divina, né? De fazer um mundo melhor. Olha essa chuvinha. E a natureza ajuda, né, Michele? A chuva e o sol. Olha que delícia. É maravilhoso estar aqui, né, Peninho? Muito bom. Eu estava mandando o nosso café da manhã para o pessoal no Instagram. E para eles sentirem essa energia. O que a gente sente aqui no teu espaço, no espaço Luzes Andantes. Esse lugar é mágico, esse lugar é rico. As pessoas que estão vindo para cá, quando se conectam conosco, elas chegam com o rostinho e elas saem com outro rostinho daqui, né, Peninho? Pois é. O que acontece aqui, Peninho? Acontece que... A mágica acontece. É, a mágica. As coisas acontecem, o acolhimento acontece. Entramos numa ressonância, né? Uma ressonância da perfeição, porque Deus criou nós com uma perfeição total. E por conta das nossas experiências de vida, do que nós experimentamos, a gente vai desafinando. E aqui é como se tivesse um afinador que colabora para a gente encontrar nós mesmos. Olha só, sem brinco, isso aqui é sem filtro, tá? Completamente sem filtro. Ah, pega de surpresa. Pega de surpresa. A gente estava... Está no momento... É... É... Vou confessar que a gente não deve revidar, né? Mas eu vou confessar que é um revide, né? É. É um revide. Eu vou fazer só uma coisa aqui. Eu quero só pedir uma licença para o Toninho. É. É. Porque eu vou mostrar como é que ele está nesse momento para vocês me filmando. De cobertor. Ele achou que eu não ia pegar ele. Pois bem, está aqui o Toninho Vicente de cobertor e da Quatiara da Manu. A vida, ela pode ser uma brincadeira. Quando a gente tem amor no coração e só expressa um bem querer, tudo isso a gente recebe também. Então, brincar faz parte. Porque dentro de nós tem uma criança que quer brincar. Aí dentro de você, talvez você esteja triste, magoado com as situações ou com pessoas. Talvez essa criança aí dentro, quando ela desperta, ela solta tudo para fora. E você se sente muito, vai se sentir muito, muito melhor. Então despertamos nossa criança e nos permitimos brincar. É maravilhoso. Mas eu estava filmando você, né? Você. Então, Michele Vernieri, eu quero que você fale desse grande encontro que vai ter esse ano. Conexão Gaia. Num espaço maravilhoso que eu vou mostrar para vocês. Nós estamos, fica para esse lado aqui. E atrás dessa floresta, aproximadamente 500, 600 metros, se encontra o ressorte Vila Ventura. Um lugar fantástico, preparado, muito mais sofisticado que o nosso espaço aqui. Aqui é mais da natureza, preservada e acolhida. E lá tem as instalações mais apropriadas, sofisticadas, mais com a mesma energia. Estamos dentro do mesmo espaço, praticamente, né? E eu vou contar um segredo para vocês. O que acontece? Quando eu fiz o meu primeiro ao vivo, onde as pessoas começaram a entrar em contato comigo e pedi um encontro, pedi um encontro, pedi um encontro. Conversando com o Toninho, a gente sempre dizia, vamos começar a fazer um encontro lá no sítio. Aqui no sítio do Toninho, o Espaço Luzes Andantes. Só que isso ficou cada vez mais forte e as pessoas cada vez mais querendo estar conosco. E terapeutas, pessoas queridas, especialistas, espiritualistas, começaram a se conectar. Então, a gente juntou tudo isso e precisávamos de um espaço, de um local mais preparado para atender esse público, porque é muitas pessoas que querem estar com a gente nesse momento. Então, nós estamos preparando tudo com muito amor, cuidado, com muito carinho, especialmente para vocês. Escolhemos o Vila Aventura. E por que nós escolhemos o Vila Aventura? Porque lá, além de ter uma natureza preservada, lá tem ambientes completamente diferentes um do outro. Então, nós temos ambientes ao ar livre, nós temos salas e também nós temos lugares muito especiais, como uma gruta, né Toninho? Então, assim, tudo isso fez com que nós chegássemos lá, fôssemos acolhidos com muito amor, porque o Resort Vila Aventura, ele tem toda uma equipe, todo um planejamento e eles prepararam e estão preparando esse momento junto conosco. Então, eu quero convidar todos vocês para acessarem conexaongaia.com.br Para obter mais informações, se vocês quiserem estar com a gente nos dias 3, 4 e 5 de abril, nessa data, nós estaremos numa imersão de 3 dias, um retiro de paz, equilíbrio e bem-estar, conectados com os nossos corações, com a nossa alma e com a nossa mãe Gaia. Nós esperamos vocês com muito amor, com muito carinho e uma energia fantástica para nos preparar para essa nova década, porque vai ser em abril, só que a gente já recém vai estar iniciando uma nova década e numa data tão especial, onde vai ter o maior portal de 2020. no dia 4 de 4 de 2020, num ano 4, num ano sol, num ano de transformação, de criatividade e de muito amor. Beijo no coração, gratidão por estar junto com vocês. Namastê. Namastê. Olha só que árvore, a árvore da vida. A árvore da vida. A árvore da vida. Vou mostrar um pouco aqui. Isso, mostra, mostra. Os lírios. Os caminhos dos lírios. Essa planta maravilhosa, lírio da paz, que tem essa essência realmente da paz. O floral do lírio branco, ele é maravilhoso, ele traz essa sensação de paz. Depois eu vou mostrar o nosso café da manhã. É. Faz o primeiro café de 2020. Primeiro café de 2020. Maravilhoso. Eu vou usar esse vídeo para a gente fazer. Vou mostrar ali o espaço onde tem a fogueira. Onde tem, né? Onde realizamos a fogueira sagrada. Aqui temos todos os elementos, né? O elemento água. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.